Salve, salve galera! Está no ar mais um informativo da Copa TVI de Futsal. Lembrando que esse programa é um oferecimento do Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. E antes de darmos início ao programa, trazer um boa tarde especial do meu amigo Luiz Gustavo. Boa tarde, mais uma vez aí com todo o pessoal que acompanha a grande Copa TVI de Futsal. E mais uma vez estamos aí, né Grilo? Com um programa informativo da Copa TVI. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo. Mentira, né Luiz? Mentira. Como diz o sábio uva de predreiro, descansar, né? Descansar que ninguém é de ferro, né Luiz? Claro que não é de ferro, né? Ninguém é de ferro, né? Gente, ó, então, antes de darmos sequência ao programa, lembrar que o programa de hoje está sendo gravado. Ele foi gravado, na verdade, né? E então não vai dar para respondermos perguntas, darmos alguma informação de última hora. Não tem convidados. Não tem convidados, isso mesmo, né? Então, serão apenas as informações da última rodada. Lembrando que na última rodada nós tivemos apenas jogos na sexta-feira. Sábado e domingo nós não realizamos rodada por conta do Cenáculo. A TV, como vocês sabem, ela transmite o Cenáculo, que é uma coisa muito importante aqui também na nossa cidade. E esse ano coincidiu do Cenáculo ser também no Ginásio Ayrton Senna. Então, nós tivemos rodada apenas na sexta-feira. E quais foram e como foram os jogos, Luiz? Tivemos grandes jogos aí de grandes equipes, principalmente às sete e meia. Começou com o Alfa Futsal, né? Uma grande equipe contra o Grêmio Bela Vista de Capão Bonito, no Futsal Feminino. Já no principal masculino, no Grupo F, teve o grande jogo do Itagês contra a Secretaria do Esporte. Vem chegando a equipe do Grêmio Bela Vista com a inversão de jogada sem caracana. E no principal, o Grupo F teve o resgate futsal contra o Coyotes e Tapetininga. Isso aí. Primeiro jogo do dia, como você já adiantou, foi pelo Feminino. Se enfrentaram Alfa contra o Grêmio Bela Vista. O Grêmio Bela Vista com uma equipe bem jovem, né, Luiz? Médio de idade é inferior a 16 anos, praticamente. E começaram bem a partida. Mas, né, acabaram caindo um pouco, né? Infelizmente, acabaram cedendo um pouco a pressão do jogo, por conta até da experiência das meninas do Alfa, né, Luiz? Com certeza. A equipe do Alfa é muito forte, né, muito cascuda. Foram vice-campeãs lá em Angatuba, foram campeãs em Pilar do Sul. Então, é uma equipe acostumada a jogar grandes competições. E vem pra Copa TV e muito forte, né? Apesar da derrota na primeira partida da Copa. Quando enfrenta as outras equipes, elas mostram muita superioridade. Foi assim contra o Grêmio Bela Vista de Capão Bonito. Que é uma equipe mais estreante, que tá começando agora. Mas também fez um grande jogo. Tentou segurar ali no primeiro tempo, mas depois, realmente, o Alfa dominou a partida. O destaque dessa partida ficou por conta da atleta Daniele Caroline. Que ela foi autora de dois dos cinco gols. E, aliás, um desses gols da Dani, né, da camisa 9 ali, da equipe do Alfa, está entre os gols mais bonitos da rodada. Então, já vote lá no Instagram. Essa semana vai ficar o resto da semana inteira lá pra vocês votarem. E o gol da Dani, um desses gols, já está lá. Então, já vote lá no Instagram, o gol da Dani, um golaço. Aliás, da Dani, a camisa 9 do time do Alfa. Isso aí. O segundo jogo, pra mim, foi o melhor jogo da rodada, Luiz. Não sei se você concorda, né, mas foi um jogaço que envolveram as equipes do Itagesso, que é bem conhecida aqui no município. E aí enfrentou o time da Secretaria de Esportes, que é também de Itapetininga. Porém, né, recheado de vários jogadores de fora. E conversando, né, com o pessoal, ele estava impressionado com o potencial desse atleta que acabou de fazer o gol. Disseram que é uma fumaça, uma correria desgramada, Luiz. É isso mesmo? Sim. Olha o gol que ele fez, já. Vitor! Que bela jogada! O Vitor! É, com certeza, Grilo. É um grande jogador, ele realmente diferencia aí a equipe da Secretaria de Esportes, né? Um atleta que vem lá de São Paulo, é um jogador, como a gente diz, é... Vitor Gabriel! É, um jogador, como a gente diz, contratado, né? Vem de fora, é quando o time precisa muito, o jogador precisa da vitória, traz o jogador de fora, mas, é, dessa vez não deu aí pra ele, mas realmente é um grande jogador, uma fumaça, um jogador de muita habilidade, muita qualidade técnica aí. Vitor Gabriel, isso mesmo? Isso, Vitor Gabriel. Teve também jogadores de Pilar aí, que jogaram pra Secretaria de Esportes, aí é um time muito forte o time da Secretaria de Esportes. Na verdade, na verdade, a Secretaria de Esportes é um time que se montou, né, pra Copa TV de futsal, né? Eles... eles pegaram alguns jogadores da cidade, porém, né, a grande base da equipe mesmo é de fora do município. E foi um jogo muito equilibrado, né? Vocês viram aí que a equipe de Pilar, a equipe de Tapetininga, né, desculpa, saiu na frente, né, abrindo o placar, fez um, a equipe de Itagesto foi lá, fez o... empatou o jogo e a equipe de Pilar voltou à frente de novo e fez dois a um. Então foi um jogo bem equilibrado, né? Sim, voltou à frente, aliás, com esse pênalti aí do Léo, né, que acabou resultando na expulsão dele direta, né? O juiz nem pestanejou, né, colocamos o lance ali até do pênalti, que resultou em mais um gol aí do grande camisadeia da Secretaria de Esportes da Tapetininga. Não, só corrigindo, não foi vermelho direto não, ó, porque ele continua em quadra ali, olha ali, ó. Tô vendo ali na imagem, ó. Opa! Deu uma... É, deu um... Deu um botãozinho. Só diz que não tem vara, hein, ó. Parece que aí... Sorte se não tem vara, né? Ave Maria, viu? Aí mata de vergonha, né? O gol de empate foi de tiro livre, né? Também marcado pelo Luiz Fernando, convertido, né, pelo Luiz Fernando. Ele que foi autor dos dois primeiros gols também. E a partir daí o jogo ficou bem equilibrado, né, Luiz? Sim, o jogo seria já um esperado, um jogo muito equilibrado, né, nessa sexta-feira, o principal jogo da noite. Talvez um dos principais jogos, né, dessas primeiras rodadas das equipes principais. É, grande jogo aí da equipe do Itagesso e um jogo muito truncado, né, as duas equipes se estudando muito. É, tapa pra lá, tapa pra cá, eles rodam muito bem a quadra. É, realmente, duas equipes aí que prometem aí nessa Copa TVI na categoria principal. E você vê aí que a Secretaria de Esportes começou, a partir do segundo tempo, a sair muito com o goleiro, né? E aí começou a distanciar um pouco o placar, mas o jogo em si foi muito equilibrado das duas equipes. É, foi um jogo grande mesmo, é o que a gente costuma falar, né? Olha o golaço aí do Tungal. É, a hora que ele roubou a bola, né, dá pra notar que ele já notou o goleiro adiantado. Aí não tem o que falar, né? Eu, particularmente, sou fã desse moleque aí. Tungal joga muita bola, Luiz. Aliás, esse gol, Grilo, que também está e está na frente aí nas votações, né, nas redes sociais, como o gol mais bonito também da rodada. E foi um golaço, né? O goleiro estava quase dentro do gol ali e ele mandou uma bola milimétrica ali pra encobrir o goleiro e fazer um golaço de fora da área. Olha aí, também deu uma queimada no pé do goleiro, o Savir, inteligentemente, né, colocou. E aí já não tinha o que fazer, né, Luiz? Aí uma defesaça aí, quase defendeu ainda o goleiro do Secretaria de Esportes, né? Comentou antes, Luiz. É, comentei antes do lance, né? Achei que ele ia... Se bem que é só os gols, né, mas achei que ele ia defender essa bola aí até do... E destaque, e destaque justamente, eu coloco como destaque ele também, né, Luiz? Fernandinho, autor de três gols dessa belíssima vitória do Itagesso. E aí já estamos no último jogo do dia. Fala pra gente desse último jogo, Luiz. Ah, Resgate e Coiote são duas equipes estreantes, né, na Copa TV de Futsal, aí as duas equipes no principal. É, a equipe do Resgate muito forte, muito qualificada, vem fazendo grandes campeonatos aí na região. É, muito bem preparada aí a equipe da Igreja Bola de Neve, né? E o Coiote de Futsal é uma equipe muito qualificada também, os meninos rabiscantes, né, que fala até esse 10 aí. Os meninos muito habilidosos e conseguiram sair com a vitória de um grande jogo, mas um grande jogo aí da categoria principal. É, duas equipes muito bem preparadas aí, as duas equipes aqui de Itapetilinha. Eu fiquei particularmente feliz com esse jogo, porque às vezes a gente comenta, né, da Itagesso, comenta de certa outra equipe. E pra mim foram duas gratas surpresas, duas equipes bem organizadas, foi um jogo leal, né. Essa equipe do Coiotes também me surpreendeu com bons valores individuais. A equipe do Resgate também, né, aquele jogo pra frente, vários meninos jogando. E lembrando que é o time do projeto, né, igual você falou, o Resgate faz parte do projeto da Igreja Bola de Neve. Bem bacana mesmo, viu? Foi uma grata surpresa pra mim essa partida. Sim, a gente já fala de nomes, já que já são cotados, né, pra vencer o campeonato. Mas é quando surpreende a gente, assim, duas equipes que são aqui de Itapetininga, né, duas equipes locais. É muito importante, é muito bom e também mostrando novos jogadores, né. Você vê aí jogadores que a gente nunca viu antes, né, fazendo gol, aparecendo mais aí. Tanto na equipe do Coiotes, tanto na equipe do Resgate. São uma equipe com grandes jogadores e novos nomes, né, além de nova equipe. Esse aí mesmo foi um golaço, olha o movimento de gato que ele fez, ó, perfeito, ó. A troca de direção, né, que pra quem não acompanha, fez perfeitamente a finta ali no corpo da troca de direção e conseguiu sair na cara do gol, olha outro golaço também, cara. Bem trabalhado, olha, isso aí foi uma alma de contra-ataque. Ele roubou, ele ficou cara a cara, passou pro amigo que também tava cara a cara, teve a chance de finalizar e o parceiro dele teve a calma de devolver. Olha, isso aí é uma alma de contra-ataque, ó. Teve a opção de finalizar e olha o passo em pé da trave. Perfeito, um belo gol, uma grata surpresa na equipe do Coiotes, viu? É, um grande camisa 10 mesmo do Coiotes, ele acha, ele acha. E são enjoados os homens, Coiotes com Y ainda, hein? Coiotes com Y ainda, hein? São enjoados, hein? Uma grande partida aí mesmo do camisa 10 do Coiotes, você vê o gol dele no finalzinho também, ele buscou o passe e acertou no gol da perna. Guilherme Henrique de Almeida. Guilherme Henrique de Almeida, esse é um grande nome aí que vem surgindo junto com as novas equipes aí. E nessa partida também teve um dos principais gols aí da rodada, né? Da pequena rodada, que foi o do Thiago Antunes, aquele gol que ele tocou a bola e saiu, mudou de direção. Também está lá no Instagram, então comente lá qual foi o gol mais bonito que você achou da rodada. O gol do Thiago Antunes, aliás, também está lá. Luiz, vamos fazer diferente então. Você falou do gol do Tungal, falou do gol da Dani e do gol do Thiago Antunes. Você tem esses gols aí para a gente mostrar para o pessoal que está aí em casa, para eles acompanharem na votação? Tenho, tenho sim. Se puder soltar já, né? Os gols mais bonitos aí da rodada. Estão concorrendo aos gols da rodada. O gol da Dani. Do Alfa Futsal. Um golaço aí da camisa 9 que, aliás, prometeu em entrevista, né? Que faria o gol e realmente fez um golaço de fora aí, mas das grandes jogadores aí do Futsal Feminino. Olha, olha. Finalizou de longe, né? Aí o gol do Tungal. Ah, golaço também, né? Não tem qualidade, achou um péssimo jogador. Eu acho que alguém gritou ali, Andrão, 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 Andrão. Ele foi se livrar da posse da bola. Dedão para frente, eu achei. Ele nem tinha notado o goleiro adiantado, né? Eu achei horrível esse gol, eu não votaria nele. Olha, esse aí, olha, rapaz, eu tô em dúvida, viu? Sinceramente, esse movimento de corpo aí de troca de direção que a gente chama de gato no Futsal, até eu dei uma balançada na cadeira aqui, viu? Porque ele fez perfeito. E chegou finalizando ainda, né? Olha a bomba que soltou a finalização no alto, sem chance pro goleiro. Olha, sinceramente, eu tô em dúvida, viu? A Dani, infelizmente, não ficaria com o meu voto. Eu votaria em um desses dois aí. O dedão de longe do Tungal, sem perceber, né? Não percebeu que o goleiro tava longe, ele chutou sem querer e acertou o gol. E o gato do Thiago Antunes, então, pra você, foi os dois melhores lances. Eu votaria em um desses dois. É só pelo Instagram que volta ou pelo Facebook? Porque se der pra votar pelos dois, eu vou votar cada um em um. Vou votar cada um em um. Coloca lá dois votos ou entra em duas contas e volta lá. O principal é o voto, né? Colocar o nome lá. Isso aí. Luiz, tem mais uma coisa pra mostrar pra gente? Hoje separamos também, pela qualidade dos nossos goleiros e goleiras, algumas defesas. A principal foi essa da goleira Raia também, que a gente vai colocar lá pra vocês votarem qual foi a melhor defesa da rodada também. Tempo de reação, abriu. O segundo defesa foi espacando, né? Esse aí que te quebrou, Luiz. Esse aí que me quebrou. Foi dois lances iguaizinhos, né? Mas esse o goleiro Felipe conseguiu chegar. Ele induziu a finalizar abaixo e se jogou certinho. Grande defesa. E a última foi do Diego, que defendeu o tiro livre? Isso mesmo. O Diogo Cruz ali defendeu o tiro livre e salvando ali a equipe do Coelho. Ah, o Fico com a segunda. Como que é o nome do que defendeu ali no jogo do Itagê? O nome do goleiro? O goleiro Felipe. O goleiro Felipe. Ele ficou em pé e induziu, na verdade, né? Pra gente que acompanha bastante futsal, ele ficou ali na guarda alta até o último minuto, induziu e baixou a guarda. E pra mim eu fico com essa defesa como a mais difícil. Mas vocês que estão em casa, tem o mesmo direito à volta do que o meu. É só correr lá no Instagram e participar dessa enquete. É, com certeza. A gente vai votar, vai colocar lá no Instagram pra vocês as melhores defesas também. E a partir de agora, todas as rodadas vão ter a melhor defesa e também o gol mais bonito. Pra vocês também interagirem aqui no informativo e colocarem, né? Qual foi o melhor goleiro e o melhor finalizador, podemos dizer, né? Da rodada da Copa TVI. Boa! E já tá na tela, gente, ó. Esse final de semana, nós voltaremos com rodada completa e com novidades. É, nas rodadas anteriores, nós tínhamos jogos apenas no ginásio Ayrton Senna. A partir desse sábado, nós teremos uma grande novidade na Copa, que serão os jogos no case. Pra que, pra aqueles saudosos, né? Que não estão tão atentos e tapetininganos. Vão falar, ué, mas vai fazer jogo no campo? Negativo. No campo foi construído o Tenda Atacadista e ao lado foi construído um ginásio com uma estrutura show de bola. Uma quadra oficial 40x20, com arquibancada, ginásio, ficou show de bola. Então, pra você, né, que tiver a oportunidade de ir lá conhecer, corre lá. Nós teremos 11 jogos no sábado. Rodada começando às 8h20 da manhã e indo até o final da tarde. Isto no sábado. No domingo, nós voltaremos pro ginásio Ayrton Senna, pra alegria do nosso amigo João, de montar tudo no sábado, desmontar e montar no domingo. Então, nós teremos rodada completa com 11 jogos no sábado, no case, e 13 jogos no domingo, no Ayrton Senna. Além da sexta-feira, né, Luiz? Sim, na sexta-feira também teremos rodada 3 jogos, como é em toda sexta-feira, né, que fica só para o principal, pra categoria principal e também para o feminino. Porque é grupo único, então é melhor fazer na sexta-feira, que também é principal, né, vamos dizer assim, o feminino não tem as categorias menores. Isso mesmo, é... Em dias de semana à noite, nós fazemos apenas rodadas do principal, masculino e feminino. Outra novidade, que a partir da outra semana, teremos jogos às terças e sextas. O pessoal reclama, ah, sexta-feira não dá, minha esposa é brava, não deixa eu sair de casa. Então, você vai poder ir na terça-feira acompanhar os jogos. Terça-feira no case e sexta-feira no ginásio Ayrton Senna. Luiz, programa de hoje igual coisa de porco, curtinho, curtinho? Velocista o programa de hoje, quem piscou não viu, então é por causa da rodada mínima que teve esse fim de semana. Apenas três jogos, né? Apenas três jogos. Lembrando também que o programa de hoje foi gravado, por conta disso não tivemos convidados e também não respondemos nenhuma pergunta, ok? Luiz, último recado? Luiz, acompanha aí a Copa TV aí, que já chegamos a 536 gols. Quem será, Grilo? O fortíssimo, o grande atleta aí. O sortudo. O sortudo, que vai fazer o milésimo gol, já estamos no 536, então já passamos aí a metade dos gols. Faltam apenas 464 gols para chegar ao gol mil. Quem será aí o sortudo, o atleta sortudo a fazer o gol mil da Copa TVI? É isso mesmo, apenas lembrando que nós oferecemos um troféu personalizado para o Ferizardo, o atleta que vai ter a sorte mesmo de fazer o gol mil. Lembrando que isso é uma surpresa. E isso aí só Deus quem sabe, né? Com certeza. Galera, lembrando que o programa é um oferecimento do plano de assistência familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Agradecer a todos que nos acompanharam e lembrar mais uma vez, esse final de semana rodada cheia. Sexta-feira Ayrton Senna, sábado o CASE e domingo de novo Ayrton Senna. Muitos jogos para podermos acompanhar, ok? Agradeço a todos e espero vocês de novo na quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rai, Rai? Rayane, pode falar. Rayane, você está tendo trabalho hoje, hein, menina? Estou tendo bastante trabalho. O que está acontecendo? Três gols de bobeira, no meu modo de ver. Então, um gol praticamente foi gol contra, né? E tipo, eu não estava esperando isso. Foi do nada. Mas tranquilo. É, vamos dizer assim, que nós estamos pouco meses treinando, entendeu? Tipo, pouco meses treinando. Essa, praticamente, a maioria das meninas, praticamente, um campeonato muito especial. Elas estão muito, tipo, com vergonha, tímida, essas coisas, sabe? Mas nós vamos esperar o segundo tempo, vamos ver como vai ser o resultado. Você não está tímida, pelo que mostrou. Sabe que a torcida do Icapão Bonito está forte aí nas redes sociais. Estão torcendo para você em peso, viu? Dá um abraço para o pessoal. Olha lá na câmera e manda um abraço. Abraço para vocês, Icapão. Torce por mim aí, valeu? É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Nós estávamos falando Alfa. É Alpa, então? Isso. E o que é esse símbolo da Alpa aí? Aí agora, e agora, nosso símbolo Alpa, sou novata, sou novata com as meninas. Mas é, eu acho que elas escolheram mais esse símbolo por causa de serem todas unidas e mais pela garra. É o lobo aí e tamo aí, que venha as próximas aí. Parabéns, viu? É isso aí. Tungal, segundo, é o primeiro tempo bem quente, teve expulsão, pênalti, tiro livre direto, 2x2. Era o resultado que vocês imaginavam no final desse primeiro tempo? Jogo difícil, né? O time dos caras é bom. A gente queria estar à frente, mas o jogo trocado, é o detalhe. Fizemos o pênalti, ele teve o jogador expulso e o jogo vai ser assim até o final. Quem errar menos, o final vai ser vencedor. Muito obrigado, Altungal, boa sorte para a equipe do Itagesso, boa sorte para a equipe da Secretaria de Esportes. Diego, já estou aqui com o Gui, então, Gui autor de dois gols no jogo. Vitória suada, sofrida. Como você define a vitória de hoje da equipe do Coyotes? É um jogo difícil, com uma equipe muito boa, bem preparada. Mas sabia do começo ao fim que ia ser difícil, mas não é de rasca, deu pra ver no jogo aí. Mas eu quero parabenizar o time dos caras aí, que é bom. Mas avante, Coyote. É, quer mandar um abraço pra alguém ou dedicar os dois gols pra alguém? Eu quero dedicar os dois gols no meu time mesmo, porque os caras se esforçaram demais, eles merecem.